Música Bem vindos aqui a mais um Cozinhando com Pieretti Hoje uma nova receita aqui no canal pessoal Vou estar trazendo aqui panquecas de carne moída simples A massa bem fininha, o recheio sensacional Uma delícia, vou estar explicando passo a passo Então se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like Ative o sininho e vamos para o vídeo Então pessoal, vamos estar começando aqui a nossa receita de panqueca de carne moída Vai ficar sensacional Lembrando que todos os ingredientes vai estar na descrição aqui do vídeo do Youtube, tá pessoal? E eu vou falando passo a passo para você que quer fazer juntinho com o Cozinhando com Pieretti Então no liquidificador vocês vão adicionar dois ovos Uma xícara de leite, temperatura ambiente Colheres de sopa de óleo Agora pessoal, uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento Então pessoal, só colocar agora um pouco de sal É a gosto Batei aqui a massa no liquidificador mais um minutinho Olha só como está bem cremosa pessoal Esse aqui é o ponto da massa da nossa panqueca Então vim agora para o fogo médio, tá? Uma frigideira antiaderente Não precisa colocar óleo, tá pessoal? Deixa ela aquecer uns dois minutinhos E já coloca aqui ó A nossa massa pessoal Coloca um pouco E já espalha ó pessoal Espalha na frigideira toda Vocês deixam cozinhar um pouquinho Até ela desgrudar assim ó Completamente da panela Lembrando que eu estou usando antiaderente Eu já deixei esse lado Agora eu vou fazer do outro lado pessoal Um pouquinho E já está pronta aqui a nossa panqueca pessoal Aqui ó pessoal Tá pronta aqui as panquecas Deram seis panquecas com essa medida tá pessoal Ó bem fininha Agora vamos lá preparar o recheio com a carne moída Vamos preparar aqui ó a nossa carne moída Colocar aqui ó um fio de azeite Vamos colocar aqui ó meia cebola picada Pimentão e três dentes de alho tá pessoal Depois que refogar aqui ó O pimentão, o alho e a cebola Vamos colocar agora trezentas gramas de carne moída De sua preferência Vou usar agora sal a gosto Um pouco de pimenta do reino a gosto também Vou estar usando agora um pouco de tempero pra carnes Sempre quando eu faço carne moída Eu jogo um pouquinho de água pra ela cozinhar Depois ela vai ficar bem soltinha Tá temperando mais a carne E o molho eu vou fazer mais básico tá pessoal Só cebola, alho Aí quando os dois empratar Vai ficar sensacional Vou colocar agora um pouquinho de cominho É a gosto tá Uma pitada de louro moído Um pouquinho aqui ó de coentro Ou cheiro verde É a gosto Então quando começar a dar uma fritadinha assim ó Já na carne moída Eu vou adicionar um pouquinho de azeitona sem caroço Então já tá pronta aqui ó A nossa carne moída da panqueca Agora eu vou estar preparando um molho de tomate Com um pouco menos de tempero tá pessoal Pra quando eu juntar os dois Realçar esse sabor E ficar sensacional Então pessoal se vocês estão gostando do vídeo Já deixa aquele like para divulgação aqui do canal Que vai me ajudar bastante Se vocês ainda não ativaram o sininho Já ative o sininho Sempre que eu postar uma nova receita Vai uma notificação pra vocês Tamo junto E vamos continuar o vídeo Vamos estar preparando agora o molho Vamos dar uma temperada básica Com um fiozinho aqui de azeite Refogando agora a cebola e o alho Lembrando que vai estar tudo na descrição do vídeo Se refogou é só colocar um sachê de molho De sua preferência Um pouquinho aqui ó De sal a gosto Um punhado assim ó pessoal De coentro ou cheiro verde E um pouquinho de orégano Ele engrossou assim ó um pouquinho Já está pronto o nosso molho aqui ó Da panqueca Agora só tá recheando aqui ó As nossas panquecas de carne moída simples Vamos empratar agora a nossa panqueca E vamos ver no detalhe como que ficou Música 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 Pessoal ficou muito bom Muito gostoso aqui a nossa panqueca de carne moída simples A massa bem fininha Recheio muito gostoso Eu recomendo vocês que estão fazendo na sua casa Eu vou deixar aqui também pessoal Uma receita de panqueca mexicana Ou essa panqueca mexicana O recheio dela é com chili Que é tipo um feijão vermelho Com carne moída Apimentado Para quem gosta de comida mexicana Vale a pena tá pessoal É um vídeo antigo aqui do canal Vou estar deixando aqui do lado É só clicar Então dá um abraço para os novos inscritos Os inscritos antigos Tamo junto Então se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva aqui no canal E até a próxima